Suculentas gigantes. Aloe vera. Olha essa espécie de aloe vera como é impressionante e deslumbrante. É a suculenta da espécie Senésio mandraliscai. Certamente uma planta como esta pode encantar todos os familiares e também suas visitas. Além de linda, essa suculenta é rica em nutrientes, sobretudo para o cabelo e também para a pele. A suculenta aloe vera, também conhecida como babosa, é uma perfeição. Veja que ela de fato fica linda para decorar vários cantinhos de sua casa através de sua beleza e imponência. Depois que você fizer uma decoração como esta, é impossível as pessoas não ficarem deslumbradas. Agave dragão. Essa é conhecida por agave dragão ou pescoço de cisne. Seu nome científico é agave atenuata. Depois que você se inspirar com essas plantas incríveis, vai ser difícil não correr atrás delas para ter em casa também. Decore vasos com suculentas. Certamente com ideias semelhantes você pode fazer muita decoração bacana em seus vasos maiores. Você pode criar mini jardins a partir de vasos grandes com suas suculentas. A suculenta maior pode ficar no meio e as menores, você pode plantar contornando a planta principal. Fica lindo. Echeveria. Essa é a majestosa Echeveria Perle von Numberg. É uma dádiva divina que podemos contemplar e admirar sua beleza única e magistral. De fato é uma belíssima espécie de suculenta. As suculentas, quando atingem um tamanho maior, de fato fica ainda mais belas. Veja seguir exemplos muito legais de espécies de suculentas geométricas. Simplesmente perfeitas. Suculentas geométricas. É uma suculenta incrível e que dá vontade de ter várias em casa para decorar vários espaços que precisam de mais vida. De certo essa planta aumenta o astral de qualquer lugar. Você gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal Dicas de Jardinagem. Aqui tem fornações de muitas plantas, jardins e muito mais. Não se esqueça de dar aquela força seguindo nossa página no Facebook e Instagram. Vai estar na descrição do vídeo. Um grande beijo a todos e fiquem com Deus.